Ah, rapaz, eu tô aqui besta pisando, velho. Como foi? Aquele cara lá no tal de bicho piruleta. Eu tô amizbado aqui. Como é que ele fez naquela porra, né? Como deve ser a vida daquele bicho, velho? Eu quero saber que aquele outro cara lá que tava filmando. É, velho, pra porra. Ficou besta pisando aqui, velho. Esse é o menino que dá o cu, ó. O bicho piruleta, vira pra cima. Ô, tá aí, irmão. Vai lá, tá aí. Ó, seis horas. Seis horas, seis horas, irmão. Tira as casas, tira as casas e pula. Ó lá, ó o saco do meu. Ó lá, ó lá, ó lá. Ai, meu Deus do céu. Vai, irmão. Olha que cuzão gostoso, velho. Olha aí. De novo, irmão. De novo, de novo, de novo. Mais uma, irmão. Mais uma, irmão. Mais uma. Mais uma lá, velho. Mais uma, irmão. Mais uma. Mais uma. Vai lá, vai lá. Mais uma, irmão. Olha lá. Que cuzão gostoso do caralho, velho. Puta que pariu, mano. Olha. Puta, velho. Olha só cuzão da porra, velho. É o bicho piruleta. yeah, haha. A, 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 . Pronto, isso aqui tá demais na minha cara Não vai ser tudo dieta não, vai pegar uma parte de dieta, uma parte de joga Mais de... mais de joga do que dieta Opa, tá bom? Fala! Tira as casas e pula, tira as casas e pula Tira as casas, mano Tira as casas de pula Aí broca só aqui Ó o palacuzão gostou do caralho Gostei Gostei a minha roxa A rola dura Já tá filmando? Já Ó a cara do sol Que papinha é isso? Você chega de verdade assim Aí não é essa hora que você Aí não é essa hora que você Aqui é o Game of Thrones Aqui é o Game of Thrones Aí a gente vai gravar aí o bicho pirulento É o Paco Baleu Aquele mesmo que eu vou usar Essa parte aqui vai ficar tudo em preto e branco Então eu vou largar o batão então, mano Eu não vou querer correr Essa parte aí a gente já sabe que vai ter que Montar logo o cara lá Tu sabe que tu vai tirar as calças Eu tirar as calças? Tô com a cueca bonitinha aí por baixo Eu sei de Craving Cria Tô com a cueca bonitinha aí por baixo Tu sabe que tu vai tirar as calças Quero pegar a cueca marrom É Craving Cria que fala Legal cueca marrom, bora lá bicho Bicho